A notícia não para, deixa eu chamar ela, a nossa repórter Marina Caixeto, que continue com a gente. Você sabe quando você recebe aquele recado do teu chefe? Fala assim, ó, você vai ter que viajar a trabalho. Tem que viajar a trabalho. Tem muita gente que fala, nossa, eu tenho que viajar a trabalho, situação muito complicada, mas complicado mesmo é deixar a casa vazia, sozinha, sem ninguém, quando você vai viajar. Porque olha o que aconteceu com um trabalhador aqui da cidade de Uberlândia. Marina, tem uns detalhes, por favor. Pois é, Rafa, a dona da residência, a caminhoneira, está sempre viajando, sempre pegando serviços, sempre indo para outras regiões do país e dessa vez não foi diferente. Ela que tem três filhos, né, sempre deixa ali a residência sob responsabilidade deles. Um dia, esses três filhos foram dormir fora e foi exatamente nesse dia que o bandido entrou e fez a festa, viu, Rafa? Olha, a câmera de segurança, a câmera do circuito interno da casa, pegou boa parte da ação desse bandido que parecia simplesmente muito tranquilo para agir. Então ali ele pegou duas TVs, ele pegou pares de sapato. Ele, inclusive, Rafa, olha o tamanho da audácia. Abriu a geladeira e fez até uma boquinha, comeu ali um lanchinho. Tudo isso foi flagrado pelas câmeras de segurança da casa. E ali ele levou diversos e diversos itens. Quando o parente da dona da casa foi até o local, já encontrou a casa toda bagunçada, toda revirada, notou ali a falta de alguns eletrodomésticos, né, inclusive as duas televisões, que foi o que mais chamou a atenção desse familiar, e já ligou para ela e contou tudo o que tinha acontecido. Agora imagina o desespero, né, estar longe de casa, trabalhando, garantindo honestamente a renda da família e ter uma notícia como essa, ter que voltar correndo para resolver tudo, viu, Rafa? Olha só o que foi levado, além das TVs, um fogão, a compra toda do mês, uma aliança de ouro, roupas, tênis, sapatos, 300 reais de dinheiro, fora a fechadura, que foi ali destruída para ele conseguir entrar. Então o prejuízo é ainda maior, porque também deixou estragos para trás. E olha só, Rafa, para conseguir levar tudo, ele não ia conseguir a pé, da mesma forma que ele chegou. O que ele fez? Furtou também o carrinho de mão da própria mulher. Então ele colocou tudo ali dentro do carrinho, fez mais de cinco viagens para conseguir levar tudo para o local onde ele pretendia. Então ele conseguiu levar tudo ali que ele queria levar. Bom, essas imagens agora, Rafa, estão nas mãos da Polícia Militar, até para tentar aí identificar esse homem, tentar reaver esses itens aí, que vão fazer bastante falta para a família, já estão fazendo bastante falta para a família. Uma mulher que é muito trabalhadora, cria aí os três filhos, precisa de tudo isso que foi levado, mas ela infelizmente não tem lá muita esperança de reaver tudo isso. Então ela diz que vai mudar de casa, viu, Rafa? Diz que não pretende mais ficar por ali, porque o medo é grande. E o sentimento dela agora, além de indignação, ela consegue até sentir também, Rafa, um pouco de alívio, porque nenhum dos três filhos dela estavam em casa naquele momento. Então estão sãos e salvos. Apenas aí prejuízo material que agora vai ter que correr atrás, Rafa. A população do bairro Pequiz tem reclamado mesmo da quantidade de crimes, né? E essa imagem da câmara de segurança interna da casa dela, é uma imagem muito boa, muito clara, mostra o cara, mostra o indivíduo. Se você tem informações, reconhece pela imagem, avise, por favor, a polícia.